As imagens contidas nesta matéria pertencem a classiccarbr.com.br Neste vídeo nós vamos falar sobre o Passat 1984, o 1.8 e a guerra contra o Ford CHT e os motores da família Monza. O maior desafio das montadoras não era apenas ser líder em robustez e agilidade de seus conjuntos propulsores. Existia um monstro muito maior para ser enfrentado, o álcool. No início da década de 1980 o pró-álcool estava a todo vapor, combustível mais barato, menos poluente e que acabou virando moda pela maior parte de usuários de carros de passeio. O grande problema foi para as montadoras. Adaptar o novo combustível aos seus motores, na teoria tudo funcionava, nos laboratórios e nos carros protótipos entre 1978 e 1979, que fizeram os primeiros testes. Mas na prática, quando se iniciou a produção em massa de motores a álcool, todas as montadoras rebolaram para se adaptarem ao processo corrosivo acelerado provocado pelo álcool. Reparos de carburador, escapamento, até junta de cabeçote se tornaram as principais vítimas de corrosão do álcool. A Ford foi a que melhor se adaptou. O velho motor Renault, já em sua versão Cliofonte 1.4 e 1.6, rodava macio e era o que menos exigia manutenção. A montadora, aproveitando a oportunidade do lançamento do Ford Escort, realiza um novo upgrade e transforma o Cliofonte em CHT. Montado na posição transversal, o novo CHT 1.6 a álcool deixou o Ford Escort, em 1983, como o carro nacional de maior velocidade final e mais ágil, superando o badalado Volkswagen Passat. Talvez, nem mesmo o engenheiro mais pessimista da Volkswagen poderia imaginar que o upgrade de um motor tão antigo conseguisse alcançar tamanha performance. O recém-chegado e moderno motor MD 271.6 que a Volkswagen havia colocado no mercado no ano anterior, foi superado pelo motor Ford. Para a Chevrolet, a situação ficou pior ainda. Além de ter que adaptar os modernos motores europeus da família Monza, que foram projetados para rodarem com gasolina de qualidade europeia, a triste realidade dos combustíveis brasileiros ainda era o motor 1.6, com menor desempenho entre os modelos de médio porte. Já em 1983, a Chevrolet corre atrás do prejuízo. Lança o motor 1.8 da família Monza, ainda em seu primeiro upgrade, mas mostra uma real evolução do projeto. Mesmo assim, ainda com velocidade final e aceleração, abaixo dos motores CHT 1.6 da família Ford Escort. A Volkswagen só consegue colocar no mercado seu motor 1.8 em junho de 1983, já como Passat 1984, com as versões Passat Plus 1.8 e Passat GTS Pointer 1.8. A Volkswagen leva novamente seu modelo de médio porte ao topo. O motor ainda era o MD 280.8, um antecessor do AP 1.8, mas que entregava no álcool 92,4 cavalos. Fazia o Passat alcançar velocidade final de 167 km por hora, com torque máximo de 15,2 kgf a 2.600 rotações por minuto. Apesar de voltar ao topo e ter se tornado o carro mais equilibrado e mais rápido do país, o motor MD 280.8 vibrava muito em altas rotações. Apenas em 1985, instalaram bielas maiores de 144 mm, pistões de maior diâmetro e virabrequim com menor curso. Assim nasce a primeira geração dos motores AP 1.8 e em 1986, os motores AP 1.6. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.